Fala galera, Toro Games BR na área, tudo bem com vocês? Fiz um vídeo rapidão só pra mostrar pra vocês as 40 novas faces que o PES 2018 adicionou nessa semana na atualização, tá bom? Não esqueça de deixar seu like, tamo junto, valeu, falou! Fala galera, Tchau, 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 tchau. Fala galera, Tchau, tchau. Fala galera, Tchau, tchau. Fala galera, Tchau, tchau. Fala galera, Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí